e muito boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal o canal blog do roberto silva hoje nós vamos conversar antes de dizer isso né de dizer com quem nós vamos conversar eu queria pedir a todos aí que estivessem se inscrevendo no canal né fazendo a sua inscrição no canal aqui ó fica aqui no vermelhinho né e você já se inscreve no canal ativa e as notificações e vai curtindo comentando e compartilhando os nossos vídeos aí a gente vem trazendo conteúdos bastante interessantes é ao longo de algum tempo é hoje a gente tá fazendo um serviço é praticamente um serviço especial a gente tá trazendo é o bruno deixa eu colocar ele aqui junto comigo é o bruno charrua ele é um bombeiro em portugal e ele participou do dos primeiros socorros do atendimento ao jogador alex apolinário que faleceu no último dia 7 né ele teve sofreu uma parada cardiorrespiratória no dia 3 no domingo dia 3 em jogo é válido pelo campeonato de portugal é o alex que é brasileiro e jogava pela equipe do alverca e o alverca jogava contra união almeirim é jogo válido pelo campeonato de portugal e o alex apolinário veio a sofrer uma parada cardiorrespiratória no jogo né durante os jogos 26 27 minutos do primeiro tempo e caiu desfalecido em campo e foi socorrido pela equipe dos bombeiros que estavam no local dentre eles o bruno charrua bruno é primeiramente quero te agradecer por ter aceitado esse convite de estar conversando conosco né gente que faz esse trabalho há algum tempo e eu acho que é interessante nesse trabalho de divulgação dos jogadores brasileiros que atuam no exterior eu acho que é interessante o seu relato é um relato jornalístico né nossa função jornalística realmente é essa de de tentar trazer o máximo de informações mas antes de mais nada eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite de estar conversando conosco bruno obrigado eu pelo pelo convite então bruno vamos vamos falar um pouquinho assim a gente vai conversar rapidamente né é você é bombeiro aqui aqui no brasil o corpo de bombeiros ele é estadual então cada estado né porque dividido por estados aqui no brasil cada estado tem o seu corpo de bombeiros né é são bombeiros militares e como que é o bombeiro é em portugal é assim também nós aqui em portugal os bombeiros não são não são bombeiros militares somos civis nós estamos divididos também por por regiões e por por concelhos dizendo assim nós temos a área de lisboa que é uma área muito grande e a área de lisboa está dividida por diversos concelhos e dentro desses concelhos têm várias corporações de bombeiros nós aqui na nossa área somos da do concelho de vila franca de tira fica a cerca de 20 quilómetros de lisboa na nossa área somos abrangidos por seis corpos de bombeiros nos num rai de 30 quilómetros temos seis corpos de três corpos de bombeiros aqui é castanheira do ribatejo vila franca de tira aleandra alverca temos via longa e temos a póvoa somos temos a parte voluntária e temos a parte também onde há colegas que são remunerados por fazer este serviço é o trabalho deles diariamente é este o meu atualmente eu sou voluntário aqui em alverca o meu trabalho é bombeiro de aeródromo eu trabalho no aeródromo sou bombeiro no aeródromo trabalho basicamente com aviões venho fazer é o meu serviço voluntário que é de nove em nove dias e cerca de três três em três meses tenho um serviço voluntário de dia ao domingo eu infelizmente e digo-me isto infelizmente no dia que sucedeu a paragem cardiorrespiratória ao alec infelizmente eu era era o domingo que eu que eu estava de serviço eu e os meus colegas da minha equipe e e você tem quanto tempo Bruno que você está na corporação fazendo esse trabalho no corpo de bombeiros vai fazer 16 anos e você já havia participado de outros jogos sim inclusive eu tive no estava a prestar serviço no jogo o ano passado em que o alex marcou um golo ao Sporting na taça de portugal e que deu a passagem do alverca à fase quinta da taça de portugal eu estava presente no estádio estávamos a fazer serviço no dia também lá estava e você você tinha alguma alguma ligação com jogadores assim se tinha amizade que tem amizade com jogadores você conhecia o alex ou não eu 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 diretamente eu não eu não conhecia o alex infelizmente não não o conhecia sabia quem ele era efetivamente o alex foi muito falado depois do jogo do Sporting o alex foi foi muito falado foi onde nós começamos a conhecer um pouco melhor a história do alex quem era o alex apolinário porque até à data infelizmente quando são clubes pequenos pouco conhecemos dos jogadores a não ter que eles façam um feito como foi o que o alex fez naquele dia contra o Sporting e aí nós começamos a conhecer um pouco mais os jogadores e e e a segui-los entendi e a falando especificamente do domingo dia 3 né era um era um trabalho normal né você tava ali tinham quantas pessoas junto com você não 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 nós nós não estávamos no campo porque ah o campeonato de portugal não obriga a regressão portuguesa não obriga a que esteja uma ambulância no jogo nós estávamos de serviço mas estávamos no quartel o quarto o quartel fica a cerca de sensivelmente 200 metros do estádio do alberto mais ou menos bem perto sim muito perto muito perto nós nós conseguimos nesse dia chegar lá desde do da do alerta até a nossa chegada lá um minuto que nós demoramos e quantas quantas pessoas foram com você a primeira ambulância que saiu foi um colega meu um outro colega foi dois e logo a seguir há um pedido de ajuda para os colegas que viram primeiro que é no qual eu saio mais outra colega ou seja fomos duas ambulâncias então todos os bombeiros tinham tinha tinha um médico junto com vocês o médico chegou depois o médico e o enfermeiro chegaram depois então efetivamente os primeiros socorros foram prestados por vocês mesmo bombeiros os primeiros os primeiros socorros foram prestados pela pelo departamento médico do alberca mais um colega nosso que estava de folga no local e depois a posterior foi quando nós chegámos e assistimos também demos a ajuda necessária no campo você chegou ao campo ele estava estirado ainda no campo ou já tinha sido removido para a ambulância como é que você a remoção do do alex para a ambulância foi feita por nós e ele obviamente estava desacordado no momento que vocês chegaram sim sim nós conseguimos reanimar o alex conseguimos estabilizar o alex o alex foi transportado ao hospital estável pronto fizemos aquilo que podíamos é assim algumas informações até um pouco desencontradas chegaram para a gente aqui no brasil eu recebi uma informação que durante o tempo de de percurso até o até o hospital de vila franca de xira né onde ele ficou internado ele tinha sofrido três paradas cardiorrespiratórias isso não procede não não o alex nós demoramos mais tempo a sair do do campo com o alex porque nós quisemos garantir que o alex saia dali estável e foi isso que aconteceu o alex chegou ao hospital estável estável é quando ele está com a com os batimentos estabelecidos dentro dentro da possibilidade que era no quadro clínico chegou chegou quando nós dizemos estável estável é os batimentos cardíacos certos aspirava não por ele mas pronto não é porque ele depois foi induzido em coma mas estava 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 estável esse do do da chegada dos primeiros socorros até a chegada dele ao ao hospital você tem mais ou menos noção de quanto tempo demorou do campo ao hospital é nós 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 aqui a alverca o nosso hospital de evacuação estamos a cerca de dez minutos do hospital dez minutos também bem bem perto né sim e dez minutos então foi o tempo total né porque na verdade vocês ficaram tentando fazer a estabilidade né dele ali no campo nessa 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 altura já estava o médico e um primeiro presente já estava a equipa médica presente e e lá no hospital de vila franca de xeira eles têm a uma estrutura boa de cti né que chama aqui no brasil é que é é tratamento intensivo terapia intensiva tem a unidade de cuidados intensivos sim é um hospital é um hospital bom sim aí com certeza se não tivesse ele seria né removido para um outro local que tivesse a possibilidade de de prestar os cuidados que ele precisava naquilo é porque nós ficamos à espera de saber qual o hospital para onde o Alex iria ser transportado e naquele caso foi o hospital mais perto e depois que vocês levaram ele para o hospital você vocês continuam você como bombeiro você continuou no hospital voltou para a sua base não nós voltamos para a base ficou ficou mais tranquilo porque como você até tinha conversado comigo que ele tava estabilizado estável né exatamente nós tínhamos conversado na segunda-feira e você falou para mim que ele tava estável que a gente é tinha esperança de que ele pudesse sair dessa né dessa situação complicada porque jovem atleta né enfim tinha tido você já tinha participado de algum de alguma de alguma de alguma vamos dizer assim de alguma atividade parecida com essa assim então no dia a dia nós lidamos lidamos com com essas situações não diretamente com atletas porque felizmente não se vê não acontece muito direto com atletas mas no nosso dia a dia assim com pessoas mais de idade até com pessoas jovens mas não assim diretamente com atletas sim lidamos muito com infelizmente com essas situações e o trabalho de vocês realmente é fantástico é muito bonito é louvável eu até te parabenizei né por ter conseguido você e a sua equipe né óbvio que não só não foi você sozinho mas ter conseguido é atingir o objetivo que era salvar a vida do Alex ali naquele momento né e conseguir chegar 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 ao 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 hospital de Vila Franca de xeira com ele está estabilizado né talvez seja a palavra e e tentar fazer com que ele conseguisse é tocar a vida dele mas que infelizmente no último dia 7 acabou acontecendo esse esse tipo de coisa você você sim a sua opinião né não só como bombeiro mas própria opinião do Bruno você acredita que foi uma fatalidade essa toda essa situação como é que como é que você analisa eu 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 vou ter muito sincero a situação do Alex chocou-me um pouco porque eu só depois é que soube o Alex tinha sido pai novamente há pouco tempo estava aqui em Portugal sozinho com a esposa e eu muito sinceramente eu não estava à espera que acontecesse o que aconteceu no dia que eu recebi a notícia que o Alex infelizmente infelizmente tinha falecido custou-me imenso porque eu nunca eu nunca acreditei que ele iria falecer eu acreditava que não nos próximos tempos mas daqui a uns meses que eu iria conseguir estar frente a frente com o Alex darmos um abraço forte e poder lhe dizer que ele tinha sido um guerreiro nunca pensando naquilo que eu e os meus colegas fizemos por ele porque não está em causa aqui o que nós fizemos nós fizemos tudo aquilo que podíamos e que não podíamos para tentar salvar o Alex saímos daquele dia com o dever cumprido chegámos ao final do dia satisfeitos muito contentes de curativo cheio porque tínhamos conseguido levar uma vida que era o importante naquele momento e eu infelizmente nunca pensei que sei lá que eu iria receber aquela notícia custou o que se passou não sei o que se passou mas infelizmente nós quando estamos nestas situações qualquer coisa se pode passar hoje estamos bem e amanhã infelizmente o Alex não aguentou e pronto foi o que aconteceu é verdade inclusive eu vi algumas fotos aí de montar uma espécie de santuário assim em frente ao estádio com algumas homenagens você chegou a passar por lá depois? passei passei eu tive eu tive ontem posso garantir que o Alex teve uma homenagem linda muito bonita o número do Alex que é o 99 ficou imortalizado no alberca mais ninguém irá usar o número 99 foi o número usado pelo Alex desde que chegou ao alberca o número está imortalizado e em frente ao estádio está exatamente em um bicho de santuário onde tem o número do Alex o nome do Alex flores velas está e a homenagem foi muito bonita ao Alex você foi lá durante o velório infelizmente eu não consegui ir lá durante o velório porque eu estava eu estava a trabalhar não consegui mas vi vi imagens mais daquilo que fizeram para o Alex você pensa em ficar mais quanto tempo no bombeiro Bruno mas eu neste momento eu tenho 40 anos vou ficar nos bombeiros até até a saúde me permitir Bruno é mais uma vez eu quero te agradecer demais assim por você ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente né é um assunto assim muito muito emocionante né muito é eu não conhecia o Alex né eu eu conhecia ele através desse trabalho que eu faço eu desenvolvo aí de de divulgação dos jogadores brasileiros como ele estava tendo muito destaque é aparecendo na seleção do campeonato de Portugal né que tem nas redes sociais praticamente todas as rodadas ele estava lá na seleção né e assim tem alguns outros brasileiros também lá na equipe do alverca então a gente acaba acompanhando né e sinceramente fiquei assim eu já eu já não lido muito bem com essas notícias assim de enfim é mesmo se ele tivesse sobrevivido né que infelizmente acabou não acontecendo eu ter eu fiquei muito chocado né porque você fica chocado você não precisa você não estava no momento do 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 da parada cardiorrespiratória dele mas eu acredito que as pessoas que estavam ali naquele momento ficaram muito chocadas eu ouvi alguns relatos e o relato de um locutor né um narrador que estava no 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 campo no momento e enfim ele deve ser muito chocante a gente fica muito chocado e ainda mais se tratando de um brasileiro como você falou pai de dois filhos parece que ele tem né e casado de 24 anos jovem atleta então assim é eu só tenho que te agradecer né ter aceitado pelo seu trabalho que é muito bonito muito bacana eu quando eu era criança eu cheguei a ter até uma vontade de ser bombeiro também é aqui no Brasil que é um pouco pouco diferente talvez né tem alguns bombeiros aqui são inclusive vinculado a inclusive são vinculados à polícia militar enfim mas te agradecer demais Bruno sim por ter se disponibilizado tá tá no teu serviço aí nesse momento né tá aí com o teu uniforme aí pronto para qualquer chamado né por acaso tinha acabado de chegar mesmo de um serviço quando quando recebi a mensagem tinha acabado de chegar mesmo de um serviço infelizmente também estamos a lidar com a pandemia e não tá fácil é verdade estamos cá é esta a nossa função é esta a nossa profissão e quem veio 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 com quem entrou para aqui entrou com gosto você mora onde Alex em qual região em Alverca mesmo eu em Alverca mesmo você costuma ir aos jogos acompanhar os jogos não do Alverca nós já nós já acompanhamos já acompanhamos mais ultimamente pronto pronto o tempo também não permite nós acompanharmos mais os jogos porque ou estamos de serviço ou estamos a trabalhar não é fácil acompanhar acompanhamos sim pela internet o Alverca também tem uma TV tem o Alverca TV e vamos acompanhando sempre os resultados do Alverca sempre que possível é só você tem filhos Bruno eu tenho filhos sim é menino é um menino e uma menina o menino tem quantos anos o menino tem seis e a menina tem dez pequenininho ainda né se ele chegar para você e falar assim papai quero ser bombeiro também não é fácil não é fácil não é muito difícil é infelizmente tem que se custar atualmente temos que custar mesmo muito para exercer esta profissão porque não é fácil verdade Bruno Charrua conversei com Bruno Charrua é obrigado cara mais uma vez quero deixar aqui à sua disposição o nosso canal né o nosso canal que é novo a gente criou esse canal aí durante a pandemia que é mais um canal de comunicação aí dos desses brasileiros aí que atuam no exterior se você não conhece depois eu te mando o link até para você quiser dar uma olhada né semana passada inclusive nós entrevistamos um jogador que atua no campeonato de Portugal no Fontinhos o Rafa o goleiro e assim quero deixar aí né te agradecer mais uma vez por ter aceitado pelo seu trabalho muito bonito brilhante bacana deixar aí a câmera e o áudio aí para alguma mensagem que você queira queira passar eu pronto é como eu digo infelizmente passamos pela pela situação passamos com o Alex espero que estas situações não se voltem a repetir quero deixar um forte abraço a todos os jogadores brasileiros que atuam no nosso campeonato português porque só vieram trazer qualidade efetivamente ao nosso campeonato e desejar-se muita saúde a todos e cuidem-se durante esta durante esta pandemia que isto que isto não está fácil tá certo obrigado Bruno eu vou me despedir do pessoal aqui daqui a pouco eu me despeço de você tá bom obrigado um abraço tá aí pessoal esse portanto foi o Bruno Charrua do corpo de bombeiros lá de Portugal ele participou dos primeiros socorros ao Alex Apolinário jogador brasileiro que atuava no alverca né que infelizmente veio a falecer no último dia 7 o Bruno Charrua ele participou da do socorro ao Alex ainda no campo no último domingo dia 3 infelizmente o nosso querido jogador brasileiro o Alex Apolinário veio a falecer os nossos sentimentos a todos os seus familiares então é isso pessoal quero pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações curtam esse vídeo comentem e compartilhe todos os vídeos tá bom fiquem todos com Deus cuidem-se a pandemia ainda não passou vai passar mas usem máscara álcool gel se cuidem para que a gente consiga sair dessa sãos e salvos tá bom grande abraço fiquem todos na paz